Vimos ontem, na parábola das dez virgens, que as virgens prudentes eram caracterizadas por ter azeite, por ter azeite de reserva, por ter o Espírito Santo e mais, por expressar, por conta da atuação do Espírito Santo, por expressar um caráter perfeito, um caráter de acordo com a vontade de Deus. Do outro lado, as virgens loucas ou nécias, elas não tinham azeite, não tinham o Espírito Santo e nem tinham o caráter, o caráter necessário para entrar na festa, o caráter necessário para entrar no reino de Deus. Mas as sábias tinham um caráter diferente. Qual era, então, a sabedoria? Que sabedoria é essa que as diferenciava? Que sabedoria é essa que fazia com que elas pudessem aguardar a volta do Senhor Jesus? Hoje vamos estudar um pouco do livro de Daniel, capítulo 12 de Daniel. Daniel, profeta do Velho Testamento, que profetizou acerca dos tempos do fim. E lá em Daniel 12, logo no capítulo 12, ele diz que haveria um tempo de angústia, um tempo de angústia como nunca houve. Veja só agora o verso 14 de Daniel 12. Mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. O livro de Daniel, irmãos, é composto de diversas profecias. Profecias apocalípticas, profecias do tempo do fim, profecias escatológicas. E agora, então, o anjo estava dizendo para ele, fecha o livro. Fecha essas palavras, porque muitos correrão de uma parte para a outra e os conhecimentos se multiplicará. O anjo disse assim, essas profecias são para o tempo do fim. As profecias de Daniel eram reservadas para o tempo do fim. Ainda se você olhar lá em Daniel 12, 7, você vê, depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, isso quer dizer três anos e meio, 1260 anos proféticos, toda essa profecia serão cumpridas. Então, o cumprimento das profecias ia se dar após o tempo da supremacia papal, que terminou em 1798. E o que era, então, esse conhecimento? Esse conhecimento que se multiplicaria? Esse conhecimento que se multiplicaria, irmãos, era o conhecimento das profecias, a correta interpretação das profecias. O verso 1 diz assim, o tempo de angústia como nunca houve, um tempo de provação. E nesse tempo de provação, irmãos, os sábios, aqueles que entendem a profecia, aqueles serão, então, purificados, embranquecidos, provados. Enquanto isso, irmãos, os ímpios procederão impiamente. Isso quer dizer, não vão mudar, vão continuar com as suas práticas más e não entenderão o que está acontecendo, não entenderão os tempos de angústia do tempo do fim, não compreenderão a conjuntura. Mas aqueles cujo conhecimento se multiplicou, o conhecimento do entendimento profético, esses daí vão estar tranquilos, vão estar sendo purificados. O verso 10 diz assim, eles entenderão tudo e muito bem. Entenderão tudo e muito bem. Quando a gente pensa, irmãos, na sabedoria, na sabedoria de Deus, logo nos vem à mente o texto de Provérbios, capítulo 1, verso 7. Lá diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que quer dizer isso, irmãos? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o início da sabedoria. Podemos entender dessa forma. A sabedoria começa com o entendimento do Senhor. Mas eu também posso entender esse princípio, irmãos, como o princípio ativo, como o dos fármacos, aqueles que realmente fazem o efeito. O temor do Senhor é o princípio ativo da sabedoria, da sabedoria para a salvação, da sabedoria do conhecimento profético. O conhecimento das profecias, das profecias de Daniel e das profecias de Apocalipse, esse conhecimento é a sabedoria diferenciadora no tempo do fim. No tempo do fim, irmãos, nós podemos estar sábios em disciplinas de ciência, em disciplinas de ciências humanas, de ciências físicas, ciências biológicas, matemática, física. Mas não é esse conhecimento, irmãos, que vai nos levar à tranquilidade, esse conhecimento que vai nos levar à salvação. Não estou dizendo que esses conhecimentos não são importantes. Eles são importantes para a nossa vida prática, para a realização dos nossos projetos. Mas o conhecimento fundamental para vivermos no tempo do fim, para enfrentarmos o tempo do fim, um tempo de angústia como nunca houve, é o conhecimento das profecias. Qual é esse conhecimento? É entender os momentos finais da história. É compreender o tempo de angústia. É não ser surpreendido. E ao não ser surpreendido, nós vamos ser purificados. Portanto, irmãos, é imperioso que se estude as profecias de Daniel e as profecias de Apocalipse. Que se estude essas profecias no contexto bíblico e que se saiba, saiba no sentido de ter sabedoria dessas profecias, da interpretação dessas profecias, para estarmos firmes no tempo do fim. Nossa igreja, irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem uma interpretação profética consistente do tempo do fim. Uma interpretação profética de Daniel e de Apocalipse, que se ajusta à história e que demonstra, irmãos, prova para cada um de nós, mostra para cada um de nós como será o tempo do fim e quais serão as coisas que acontecerão, os eventos que acontecerão na proximidade da volta do Senhor Jesus. Para que isso? Para que nós sejamos sábios e para que nós sejamos tranquilos, que estejamos descansando, aguardando a volta do Senhor Jesus. Descansando no sentido de não estarmos correndo de um para o outro, não estarmos correndo de um lado para o outro, nesse tempo de angústia, mas estarmos firmes, aguardando a volta do Senhor Jesus, que se dará em breve. E cada um de nós deve estar preparado para essa volta. Legenda Adriana Zanotto